Mano, olha que cara, rapaziada. O cara não bota a cara, mano. Bota a cabecinha, meu parça. Toma, nossa, rapaziada. Toma você também. Caralho, rapaziada. Que isso, mano? Eu tô meio apelão, rapaziada. Deixa o likezão, mano. Eu falei, tô treinando muito de SVD, rapaziada. Você tá doido, mano? Deixa o likezão aí, mano, que mereceu, rapaziada. Que isso, mano? Ué, volta, mano. Esse cara que é imortal, rapaziada. Que isso? Pula o botão. Que? Não, não, paga. Que isso, rapaziada? Que porra é essa? Esse cara não morre, não, mano. Que isso, rapaziada? Impossível, mano. Vou sentar na cabeça. Toma, rapaziada. Caralho, rapaziada. Que isso, mano? Deixa o likezão que eu amassei, rapaziada. Fala comigo, seu filho da peste, rapaziada. FNZ tá no mobile de novo, meu, velho. Então deixa o likezão no vídeo aí, hein, rapaziada. Rapaziada, eu fiquei um tempinho sem postar vídeo aqui no mobile, mano, que eu tava dando aquela treinadinha, tá ligado, rapaziada? Amentei minha sense, treinei de arma de um tiro, tá ligado, rapaziada? Mas vamos sim embora, meu, velho. Deixa o likezão, rapaziada. Deixa o likezão, mano, que eu já vi que eu vou sentar, rapaziada. Olha o tanto de cara aqui, parça. Caralho, rapaziada. Mano, acho que eu botei solo versus squad, mano. Mano, já vou cair em cima dessa arma aqui. O cara caiu em cima de mim. Lá ele, mano. Olha esse... Oxi. Ah, olha esse cara. Calma, então. O cara achou que ia matar eu no soco, rapaziada. Aí, não, hoje, é sacanagem, mano. Só porque eu tô no mobile, filho da peste. Aí tem condição, não, rapaziada. Meu parceiro, tem muita gente aqui, mano, rapaziada. Falar pra vocês aqui, mano. Deixa o like no vídeo aí, mano. Se vocês querem que eu continuem postando vídeo aqui no mobile, rapaziada. Mano, tem um cara aqui perto. Ó, ó o filho da peste aqui. Quase que eu sentei na cabecinha, rapaziada. Quase que eu vou de ralo, mano. Você tá doido. Então, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, mano. Tô errando o HUD. Se eu errar o HUD, vocês me disseram... Toma. Toma. O cara não morre, não, né? Vai tomar granadinha na cabeça pra largar a mão desse otário. Toma. Oxi. Pulei. Pulei nele, rapaziada. Lá, ele. Lá, ele, rapaziada. O cara perdido, mano. Oxi, mano. O cara perdidinho, parceiro. Bom, tinha gostoso. Nada. Mano, tinha um cara aqui em cima, rapaziada. Só que o cara meteu o pé. Ai. Rapaziada, o tanto que eu treinei pra colocar a gila no mobile, rapaziada. Você não tem noção, rapaziada. Você tá doido, mano. Treinei demais, rapaziada. Na moralzinha, mano. E merece o like, rapaziada. Merece o like. Eu tô me esforçando pra postar vídeo no mobile, rapaziada. Você é louco, mano. Eu já vou logo falar aqui, rapaziada. Eu tô errando muito HUD, mano. Se eu errar o HUD aqui, velho. Na real, rapaziada. Tô treinando com vocês, né, mano. Tô treinando. Tô gravando vídeo e treinando, rapaziada. Então é isso, mano. Mano, tem que vir mais uma gentile aqui, rapaziada. O tanto que eu treinei. Já sei oitenta. SVD. Ai, caliquinha. Coisa boa, rapaziada. Mano, eu aumentei muito a minha ascensão. Minha ascensão tá muito alta, rapaziada. Então eu tô acostumando ainda, mano. Mas dá pra meter a move, tá ligado, rapaziada? Rapaziada, tô andando aqui, velho. Só que eu não acho ninguém nessa miséria, mano. E olha que eu tô mestre, rapaziada. Tá foda, mano. Eu botei só no versus... Olha o cara aqui. Cacilda, mano. Tá de baobal esse miserável. Só que eu não tenho medo, não, parça. Eu não tenho medo, não. Me tá a move. Bota a cabecinha. Ai, calica. Ai, caliquinha. O cara tá de baobal, rapaziada. Se eu vacilar... Olha o outro aqui. Morre aqui, tá fazendo. Mano, olha esse cara, rapaziada. O cara não bota a cara, mano. Bota a cabecinha, meu parça. Ó. Toma, nossa, rapaziada. Ó. Toma, você também. Caralho, rapaziada. Que isso, mano? Eu tô meio apelão, rapaziada. Deixa o likezão, mano. Que isso, mano? Eu falei, tô treinando muito de SVD, rapaziada. Você tá doido, mano? Deixa o likezão aí, mano. Que mereceu, rapaziada. Que isso, mano? Gostosinho. Miojinho, rapaziada. Rapaziada, tipo assim, mano. Eu acho que... Antigamente eu jogava muito no mobile, rapaziada. Só que eu pare. Cara, nem jogo esse aqui, rapaziada. Tipo assim, mano. Há uns anos atrás, rapaziada. Eu joguei muito já no mobile, mano. Paca o dedo, tá ligado? Só quem é UD tá ligado, rapaziada. Faz muito tempo, mano. Então... Ó, tem cara aqui. Tem cara chegando aqui, parça. Eu vou ficar na analogia. Eu sou meio louco. O cara atirando agachado, velho. Porra é essa, mano? Cinco anos de free fire e o cara me atira agachado, rapaziada. Aí tem que continuar, não, né, mano? Rapaziada. Eu não tô louco, não, mano. Sabia, mano. Eu não tô ficando... Oxi, você tá achando que você vai se salvar? Rapida, velho. Achou que ia salvar ela, rapaziada. Não tem condição, não, parça. E, rapaziada, não esquece, mano. Se quiser comprar um diamante, compra pela cor da Shop, tá ligado, meu? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, mano. É nóis. Rapaziada, de coração, mano. Você está gostando dos vídeos mobile? Ui, caralho. Oxi. E tá cego, filho da peste. O Aivorta não morre, não, é? Você vai tomar granadinha. Você vai tomar granadinha verde, mano. Eu odeio essa granada aqui, mano. Nem jogou o Fidapeste, rapaziada. Esse cara aqui é cego, mano. O cara passou na minha frente e não me viu, mano. O Aivorta. Só sei que fez a boa, rapaziada. Deixa eu ver esse quitão aqui, tá ligado? Esse cara aqui é chato, mano. Pelo amor de Deus. Porra, estou errando o HUD, mano. Oxi. Superman, parça. O cara meteu o pé, rapaziada. Cara, e olha que eu estou no mobile, rapaziada. Você é louco, mano. O cara correu da FNZ no mobile, meu parça. É isso mesmo, rapaziada? Pelo amor de Deus, mano. Ô, bicho azarado, rapaziada. Deixa eu pegar essa tirolesa aqui também. Tiro no G que está bom, né, mano. Mano, só que eu estou enxergando nada. Esse cara, velho, se trancou, mano Você vai tomar canhão Que pariu, velho Quase que eu morri, mano Você é louco, rapaziada Mataram o cara Mataram, coitado, rapaziada Mano, que isso, rapaziada Olha isso, mano É muita gente, rapaziada Os caras só dão peito, diabo Que porra é essa? Ah, rapaziada, é só É só pulmão Moleque chato, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Caralho, rapaziada Que isso, mano Tem que dar o boiá aqui, mano Tá complicado, mas eu vou dar o boi, rapaziada Só falta três, mano Só falta três, rapaziada Então deixa o like aí Quem confia que eu vou dar o boi aqui, rapaziada Deixa o likezão, mano E compartilha o canal, mano Ah, morri Nossa, eu sou muito burro, mano Espertinho ele Eu furo botando, rapaziada O cara tá achando que eu tenho medo dele, meu parça Treinei no mobile duas semanas Você acha que eu vou tremer pra você, meu parceiro? Rapaziada, na moral, eu tenho que dar o boi aqui, mano Deixa eu enfrentar os caras aqui, velho Caralho, rapaziada Que par... Mano, se eu não tiver gravando isso aqui, eu vou ficar bolado Se eu não tiver gravando essa miséria, eu vou ficar boladão, mano Oxi, cabugada, eu tô errando a rude, rapaziada Pera aí, mano Nossa, tem que dar o boi, viado Se eu não gravar, eu tô no meu toba, mano Que não é possível Tô finando, rapaziada Tô nervoso Nossa, quase que puxou o puto, mano Você vai tomar ganadinho no toba, parceiro Toma, morreu Oxi O cara não morre, não Morreu Oxi Uai, volta, mano Esse cara aqui é imortal, rapaziada Que isso? Pula o botão Que? Não, não, paga Que isso, rapaz Que porra é essa? Esse cara não morre, não, mano Que isso, rapaziada Impossível, mano Vou sentar na cabeça Toma, rapaziada Caralho, rapaziada Que isso, mano? Deixa o likezão que eu amassei, rapaziada Você tá doido, mano? Deixa o likezão, mano Que isso, rapaziada Nossa, rapaziada Mas também é minha sense, mano Você tá doido Tá no fufi Você é louco, rapaziada Amassei, mano Rapaziada Colete Colete Nunca nem vi, rapaziada Você é louco, mano Caralho, esse cara aqui perdeu o pulmão, rapaziada Na moral O cara perdeu o pulmão, parceiro Você é louco, velho Que isso, velho Rapaziada, ó, não esque... Ó, tem cara aqui, mano Não tô ouvindo nada, velho Tá muito baixo pra mim, rapaziada Tá muito... Ó, morri Esse cara aqui... Esse cara aqui tem a tal da Move, mano Caralho, rapaziada Esse cara tá mais esquentadinho, meu parço O cara meteu o pé, mano Rapaziada, ó, não esquece, mano De coração, rapaziada Deixa o like aí no vídeo aí, mano Eu sei que eu já pedi o like umas 500 vezes, mano Mas vocês tem que deixar o like aí pra mim Pra continuar postando o vídeo aqui no mobile, mano O cara meteu o pé, velho Mano, o cara correu, rapaziada Uai, volta, mano O cara... Eita porra Oxi Oxi, rapaziada O cara aqui paradão Cheira na parede, mano O cara cheira na parede aqui, rapaziada Oxi Você tá doido, mano E ó, rapaziada Quem é novo aqui no canal, mano Ativa o sininho de notificação, meu parceiro Se inscreve no canal, rapaziada Estamos rumo a 3 milhões, mano Vou ver se eu fico mais ativo aqui no canal, rapaziada Mas só se você deixar o like e compartilhar, mano Na moral, rapaziada Só vou ficar ativo aqui no canal nos vídeos, mano Se você compartilhar esse vídeo aqui Se inscrever no canal e deixar o like Fechou, mano Tamo junto É, essa partida aqui eu acho que não vou achar ninguém não, hein, rapaziada Na moralzinha, mano Os caras somem do morto Tem cara aqui perto Já tomou um capinha Já tomou dois capinhas, meu, véi Se botar a cara vai tomar, mano Ai, carai Foda que eu tô errando muito rude ainda, rapaziada O tanto que eu tô errando rude, mano É o tanto que você vai deixar o like, mano Ah, mano Ela sabe que foram minas, véi Morri Morri nada, rapaziada Mano, eu vou jogar só de 12 aqui, rapaziada Vou jogar só de 12, mano Porque é minha sense, véi Minha sense tá muito alta, rapaziada Minha sense tá muito alta, mano Muito alta, tá ligado, mano Então, rapaziada Eu vou jogar só de 12 essa partida aqui, véi Só de 12, rapaziada Mano, eu vou ver se eu consigo gravar um X1 pra vocês no meu iPhone, rapaziada Tá ligado, mano Vou ver se eu consigo gravar um V2 É mais difícil no iPhone Bem mais difícil, rapaziada Mas eu vou tentar, mano Deixa eu tracar essa bandeira pra fora aqui, mano Que eu odeio essa gravada aqui O cara tá se escondendo Ele botando Ih, é bot, é, mano O cara veio de bocão pra mim, mano O cara veio de bocão pra FNZ, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo, mano Mano, acho que eu vou Ah, não vou pegar SVD, não, rapaziada Tava em dúvida SVD, só que eu tô dando uns capim de 12, mano Satisfatório, rapaziada Então, mano, eu vou continuar de 12, tá ligado, rapaziada Vocês viram, mano Nem falei, cara Vocês viram meu nick, rapaziada Mudei meu nick, mano Nossa, que grudou Que isso, rapaziada Vazou Vazou o Reginardo no mobile Vazou o hack da XNZ no mobile Pô, o cara voando aqui O cara botou o gilho em cima do bagulho Isso vai tomar nada, meu parceiro Viu Puxi Cadê o cara, mano? Ah, agora tu vai tomar Tá sentado, meu parceiro Pula o botão Ah, impossível Impossível, rapaziada Como esse cara não morreu, mano? Ah, não, morreu Rapaziada, é isso aí, mano Deixa o likezão aí, mano Coloquei duas partidas do mobile pra vocês, rapaziada Nem no emulador faço isso, mano Então deixa o like no vídeo aí, mano De coração, rapaziada Vou pedir de coração pra vocês, mano Deixa o like aqui no vídeo, mano Compartilha esse vídeo aqui, mano Manda nos grupos de WhatsApp, tá ligado, rapaziada? Manda pros teus amigos E se inscreve aqui no canal, rapaziada Se inscreve aí, mano Ativa o sininho, rapaziada Aqui, ó Se liga, rapaziada Se esse vídeo aqui tiver um bom feedback, tá ligado, rapaziada? Eu prometo que eu vou ser mais ativo aqui no canal, mano E prometo que eu vou trazer bastante vídeo no iPhone Fechou, rapaziada? Então depende de vocês, mano Eu quero que vocês comentem também, rapaziada E deixa muito like, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Obrigado aí por tudo aí, mano E me perdoa se eu estiver errando muito rude, rapaziada Mas eu prometo que eu vou melhorar, fechou? Tamo junto, rapaziada É nóis E, rapaziada Antes de finalizar o vídeo aqui, mano Não esquece, filho da peste Quer comprar um diamante mais barato, rapaziada? Compra pela Coda Shop, fechou, mano? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Fechou, mano? É nóis E, rapaziada